Quais são os dois produtos de cripto em que as pessoas mais investem aqui pela Bolsa? Eu te conto isso agora! Que os investimentos em cripto têm crescido cada vez mais não é segredo pra ninguém. Agora, você sabia que a maior parte dos investidores dos ETFs de cripto aqui na Bolsa são pessoas físicas? Isso mesmo, são pessoas assim como eu e você! E o primeiro produto desse tipo que as pessoas mais investem é o Hash11. Esse fundo segue o índice de cripto da Nasdaq, que é a segunda maior Bolsa do mundo. O índice Nasdaq cripto segue o desempenho de 10 criptoativos, que vão desde blockchain até criptomoedas mesmo. O segundo favorito é o QBTC11. Ele segue o preço do Bitcoin, mais especificamente ele acompanha o preço dos contratos de Bitcoin negociados na Bolsa de Chicago. Mas conta pra gente, você gosta de ouvir sobre cripto? Se você gosta, deixa aqui nos comentários pra gente saber mais o que a gente fala, do que vocês querem ouvir. Conta pra gente! E o Iboveso B3 fechou em instabilidade, sem cair nem subir, aos 110.579 pontos. A empresa com melhor desempenho do dia foi a Via, com alta de 6,27%. E o dólar subiu, mas o euro caiu em relação a ontem. O dólar fechou em R$ 4,83 e o euro em R$ 5,15. Não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Boa noite, bom dia!